As 10 horas e 12 minutos do dia 24 de agosto de 2023, na condição de presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada a apurar as causas e formas de prevenção e combate aos casos de violência cibernética contra as mulheres no estado do Rio de Janeiro, e contando com a presença dos excelentíssimos senhores deputados, deputada Índia Armelal, nossa querida relatora, deputado Luiz Paulo, dou por abertos os trabalhos da 6ª Reunião Ordinária com a seguinte pauta, exposição e debate sobre o tema violência cibernética contra a mulher, com a doutora Flávia Pinto Ribeiro, presidente da OAB Mulher Rio de Janeiro, e com a doutora Mariana Tamari, co-diretora executiva da ONG Codin Rights. Eu queria fazer aqui algumas justificativas. Em primeiro lugar, da deputada Tia Ju, que está representando a Assembleia Legislativa num evento, não poderá estar presente, nossa vice-presidente, está presente a sua assessoria, Rosana Coutinho. Também da deputada Franciane Mota, que também está representando a LERJ num evento da região dos Lagos, também mandaria sua assessoria, assessoria da deputada Franciane Mota, está chegando. E justificar que acabamos de saber que a doutora Flávia Pinto Ribeiro, houve um imprevisto, ela que é a presidente da OAB Mulher, do Rio de Janeiro, e ela não poderá estar presente. Então, eu vou imediatamente passar para a doutora Mariana Tamari. E doutora Mariana, ela é uma indicação da deputada Dani Monteiro, que está chegando. E aí eu queria pedir à senhora que fizesse apenas uma apresentação sobre o que é a organização Codin Rights, e a pesquisa que foi feita pela organização, que tem uma relação direta com o tema que nós estamos recebendo aqui. Agradecer muitíssimo à senhora, a senhora que não é do Estado do Rio de Janeiro, mas que nós conseguimos agendar com o pedido da deputada Dani para que a senhora estivesse conosco na data de hoje. Muitíssimo obrigada. Pode iniciar a sua explanação, por favor. Bom dia. Vocês me escutam bem? Tem que chegar um pouquinho mais para perto. Isso. Bom dia a todos, todas, todos. Eu gostaria de agradecer as deputadas, deputados presentes, deputada Índia Armelal, deputada Marta Rocha, deputada Luiz Paulo. Agradecer o convite para participar. Como vocês disseram, eu não sou aqui do Estado do Rio de Janeiro. Já morei aqui um tempo, mas hoje em dia moro em São Paulo. Mas agradeço muito o convite. Saudar também a instauração dessa CPI, que é um avanço muito importante no combate à violência online contra a mulher no Estado do Rio de Janeiro. E eu acho que esse avanço já é bem evidente pelas sessões anteriores. Eu estava dando uma olhada nas sessões anteriores. E eu acho que já trouxe bastante frutos, já teve bastante debates sobre o tema, que foram bem importantes. Gostaria de agradecer também à deputada Dani Monteiro pelo convite, pela indicação e pela possibilidade da Coding Rights poder somar esses trabalhos. Bom, falar um pouquinho da Coding Rights, se puder passar um slide. Nós somos uma organização formada por mulheres, exclusivamente, que há quase 10 anos atua no debate de tecnologia, numa perspectiva coletiva, transfeminista, antirracista, decolonial, de direitos humanos. Então, nós trabalhamos com pesquisas na intersecção da tecnologia com os direitos humanos. A gente trabalha muito com a criatividade, então os nossos projetos também, além da pesquisa, eles são muito voltados para a disseminação do conhecimento que a gente produz. E trabalhando também com incidência política, construção de narrativas desses temas, que são temas... Por isso que eu acho que essa comissão é bem importante, porque a ideia é você disseminar também, ampliar o debate sobre esses temas, e com capacitação de cuidados digitais também, de segurança, e debate sobre tecnopolíticas. Eu queria começar também situando um pouco que o problema da violência contra a mulher é um problema histórico e estrutural da sociedade patriarcal. Acho que isso também já foi bastante colocado aqui nas sessões da comissão. e essa submissão violenta e constante das mulheres está presente no âmbito privado, nos lares, nas famílias, mas também no espaço público, nas ruas, nos espaços de trabalho, comércios, enfim, e nos espaços de debate político. E aí eu acho que a violência online contra a mulher, como já foi mostrado, ela é uma perpetuação dessas discriminações e das desigualdades com que as mulheres, que as mulheres sofrem e transferida para o espaço virtual. E eu acho que é importante a gente adotar uma perspectiva bastante radical, né, no sentido de conter e coibir essas manifestações de violência. Acho que olhando as sessões anteriores também, deu para perceber que se debateu bastante sobre o cibercrime, né, a violência contra a mulher numa visão mais ampla. E eu acho que já passaram por aqui delegadas, delegados, né, pessoas especializadas nos crimes cibernéticos, peritos, representantes aí de órgãos públicos, né, que detalharam bastante o arcabouço jurídico também dos cibercrimes e da situação da mulher nessa, no cibercrimes, e que trouxeram uma perspectiva das necessidades e vulnerabilidades do poder público, que o poder público enfrenta no combate a esses crimes. E um detalhamento também sobre tipificação, né, dos crimes virtuais que ocorrem com a maioria das mulheres. E aí eu queria trazer aqui uma perspectiva, não de repetir um pouco o que trouxeram as oitivas anteriores, que eu acho que são, inclusive, tinham muito mais respaldo, né, e condições de falar sobre esse tema, mas trazer um debate que a gente tem desenvolvido ao longo dos anos sobre a violência política de gênero, né, a situação da violência contra a mulher na política, que atinge também especialmente mulheres negras, pessoas negras e pessoas LGBT, que e a mais. Aí, próximo slide, por favor. Ixi, esses slides, acho que eles deram uma distorcida na transmissão, mas, deixa eu ver aqui, se eu consigo, porque ele está online, só para vocês conseguirem ler melhor, mas depois eu posso mandar também para a comissão os slides mais acertadinhos, que aqui para mim ele aparece direitinho, mas a tecnologia, ela prega essas peças, às vezes, com a gente. Mas eu queria apresentar para vocês, a Coding Rights Face elaborou esse guia, que é uma cartilha, foi uma cartilha que a gente elaborou nas eleições de 2020, que era um guia para a proteção de direitos nas campanhas eleitorais. O objetivo dessa cartilha era para ser uma consulta, um material de fácil acesso, de consulta acessível para as candidaturas municipais de 2020, em que a gente estava vivendo um contexto de pandemia, onde acho que, entendo que a maioria de vocês aqui tenha passado por esse processo também, de dificuldade de transmitir as campanhas eleitorais para o âmbito quase que exclusivamente virtual. Então, a nossa ideia era ajudar os candidatos, como eram eleições municipais também, eram muitos candidatos, às vezes candidatos menores, que não entendiam muito bem como é que funcionava o esquema das eleições no mundo virtual. E a gente estava buscando dar informações sobre prestação de contas, o que podia e o que não podia ser publicado nas redes sociais, discussão sobre ferramentas, eram momentos também em que a discussão sobre ferramentas de disparo em massa estavam muito colocadas. E, mais além dessas indicações mais pontuais e mais específicas sobre questões um pouco mais técnicas e jurídicas, a gente fez um debate mais aprofundado sobre desinformação e violência política, porque também era um contexto ali em que essas ferramentas possibilitam muito a disseminação tanto de desinformação quanto de ataques mesmo a candidatos. E, em especial, focado na questão de gênero, pessoas LGBTs e pessoas negras e negras. E eu acho que é nesse ponto que eu vou me ater para poder contribuir com os debates da comissão. A gente sabe que a promoção deliberada de desinformação ou fake news, enfim, são vários os conceitos também que a gente trabalha, disseminação de discurso de ódio, ataques e ameaças, e até, às vezes, sequestro de dados como ferramentas de disputa política, eles estavam muito colocados, e eles constituem a prática de violência política, que é um conceito que eu vou tentar explicar um pouquinho detalhadamente, num aspecto mais amplo, multidimensional. Então, o que é a violência política? Qual é o conceito de violência política que a gente usa? Ela é uma violência direcionada a figuras públicas da política, candidatos ou outros, naquele momento da elaboração do guia, a gente estava falando de candidatos, mas a gente sabe que é um tema que se expande para além do processo eleitoral, e que ela pode ser praticada online ou offline. Acho que aqui também foi discutido muito desse contínuo da violência que ele transcende, o espaço online vai para o offline também, prejudicando, influenciando o processo eleitoral, a representatividade e a democracia. Então, esse tipo de violência, em geral, ele se inicia nos períodos das campanhas, mas ele continua, muitas vezes, no exercício dos mandatos, no exercício da função política, ou da atuação política, que não seja só necessariamente de figuras públicas, mas de pessoas que trabalham com a política, dificultando a manutenção do poder. E essa violência engloba todas as manifestações agressivas que buscam minar a voz, a cidadania, e intimidando, às vezes, intimidações que vão de pequenos comentários até ameaças de violências físicas. E por isso que eu acho que é importante a gente trazer esse tema, porque, em geral, o principal foco desses ataques, muitas vezes, são as mulheres, como eu vou mostrar também um pouquinho mais para frente. E isso faz com que essas figuras, essas pessoas que estão na política, se autocensurem, muitas vezes, muitas vezes permaneçam em silêncio, porque, imagino que muitos de vocês também, muitas de vocês, principalmente, entendem o que é um ataque, e que, muitas vezes, é mais seguro para a gente se manter em silêncio do que falar e sofrer esse tipo de agressão. E, muitas vezes, até as pessoas podem se retirar do campo político, porque as violências podem ser muito graves, muito, o processo pode ser muito agressivo. Se puder passar, por favor. Aqui eu trouxe alguns gráficos, que são dados da ONG SaferNet, eu não sei se alguém dessa organização talvez venha depois, ou se já veio, eu não vi, mas é uma organização... Tem a indicação da deputada Endina, lá, proitiva da ONG. É, então, eu vi que tinha indicação para eles participarem também, mas são alguns dados que eles levantaram, de que o período eleitoral está relacionado diretamente a uma explosão de denúncias de racismo, xenofobia, apologia e incitação aos crimes contra a vida na internet. E nós verificamos que, na verdade, tem esse, como eu disse, esse contínuo de violência em que esses cibercrimes, que são relacionados a crimes e desigualdades do cotidiano fora das redes, eles são transplantados para o espaço online, que pode amplificar, a internet amplifica muito essa realidade e viralizar esse processo, aumentando ainda mais o silenciamento das candidaturas, das figuras públicas, e transforma em um campo de batalha, não só nesse período eleitoral, mas ele transcende. Mas a gente pode ver que você tem um aumento, aqueles dois, eu sei que está meio distante, mas você pode ver a diferença ali, a parte vertical, que está bem acima, é o período eleitoral. Então, é realmente um período onde você tem um aumento grande dos ataques e dos cibercrimes que são cometidos também. Interessante que o 2014 foi maior que o 2018. Pois é. É, 2014, acho que foi exatamente o ano em que eu acho que começou... A candidata era uma presidenta. É, uma mulher, exatamente. Mas eu acho que aí também, desculpa, doutora, eu acho que teve o impacto também das manifestações de 13. Sim. Que viraram a página. Então, acho que as manifestações de 13, de alguma maneira, também impactou. Eu acho que sim, e eu acho que tem isso, que a deputada Dani colocou, a candidata era uma mulher, a gente estava vivendo o início ali de uma polarização política muito pesada, e, em 2014, a gente considera que foi o ano em que você teve um salto da utilização, por exemplo, de ferramentas de disparo em massa. Não de todas as candidaturas, mas você já tinha grupos políticos ali que estavam se utilizando desse tipo. Ainda não era super disseminado, mas foi o ano realmente eleitoral em que você teve um aumento do uso dessas ferramentas de disparo em massa, o início do uso mais político de mensageria privada. Então, eu acho que isso são os fatores aí. É muito interessante mesmo você notar, porque 2018, eu acho que foi o ano que o público e a maioria das candidaturas sentiu o impacto das tecnologias. Passou a usar a tecnologia como uma ferramenta para capilarizar a sua campanha. Exatamente. E aí é isso, 2020 já estava aquele caos generalizado, todo mundo desesperado, pandemia. E aí a gente viu mesmo, assim, sentiu mais os impactos. Mas eu estou trazendo um pouco toda essa definição, um pouco, do que é a violência política, porque a gente entende que é muito importante a gente nomear a violência política na internet, e que esse é um primeiro passo contra a normalização e a banalização desses crimes que são cometidos muitas vezes, na maioria das vezes, contra mulheres, negros, negras, LGBT, QIA+. E é importante que a gente entenda que essa violência existe também. Eu acho que, é claro, a violência contra a mulher, como eu falei no início, ela é muito disseminada na sociedade, ela é reflexo de um sistema patriarcal, de submissão, de imposição de privilégios sobre a mulher, mas é importante a gente nomear para que não se banalize, porque às vezes a gente acha que porque a figura é pública, ou porque ela está na política, ela tem que suportar, enfim, porque foi uma escolha, mas não é. Existe uma violência que é cometida contra essas mulheres e que ela é importante de ser nomeada. E, assim, como é importante que as mulheres, que acho que isso também foi trazido, que sofrem violência online fora do âmbito político, que elas tenham consciência disso, é importante também que a gente fale sobre a violência política, política, porque as mulheres que estão na política também sofrem esse tipo de agressão. Pode passar para a palavra. E aí, a gente está tudo... Esse daí tinha alguns dadoszinhos que eu vou citar aqui para vocês, porque eu acho que não dá para ler mesmo. Mas a gente tem a violência política de gênero, aí especificamente de gênero, é um fenômeno que vem sendo documentado muito amplamente, não só no Brasil, como fora do Brasil. A gente tem, inclusive, convenções, repórteres e convenções da ONU que tiraram documentos sobre a violência política de gênero, especificamente. E aí a gente tem aqui, que não está dando para ver, infelizmente, mas alguns dados da agência Patrícia Galvão, que falam que 32% das mulheres no âmbito político já sofreram, disseram que já sofreram algum tipo de discriminação por conta de gênero, ataques de gênero, e contra 10% dos homens, que disseram que sofreram algum tipo de discriminação por causa de gênero, por questões de gênero. Então, é três vezes maior o número de mulheres que sofreu ataque por ser mulher do que homens que tenham sofrido ataque por ser homens. Se levar em conta a proporcionalidade das candidaturas mais jovens... Exatamente. A proporcionalidade do número de mulheres na política e o número de homens. Então, a proporção é muito maior. Além disso, tem um outro dado também, que é um estudo do Instituto Alziras, em que eles fizeram uma pesquisa com prefeitas eleitas, prefeitas mulheres eleitas no Brasil. Eles falaram com 300 prefeitas eleitas em 2016, e 53% delas afirmaram ter sofrido assédio ou violência política pelo simples fato de serem mulheres. E aí tem um dado interessante, que é que as prefeitas mais jovens são as que percebem mais os casos de violência, são as que recebem mais ataques. Então, 91% dessas que disseram que já sofreram algum tipo de violência têm menos de 30 anos, 40% entre 50 e 60, e 27% acima de 60 anos. Então, você tem também aí um ataque maior às mulheres mais jovens. Mas eu quis trazer um pouco esses dados para mostrar que realmente existe uma discrepância. a gente fala de violência... É importante nomear a violência política, porque eu acho que os homens também são vítimas da violência política, mas a violência política de gênero, ela é também... Ela tem uma importância, porque os dados são realmente muito discrepantes. Só para reflexão, se 27% só são para os prefeitos maiores que há 60 anos, até onde também não tem o proprietarismo minorando. A velha está acabada, está liquidada, vai durar pouco, então a gente deixa em paz. E eu acho também que tem uma questão da atividade nas redes, porque você tem... São mais analógicos. São mais analógicos, enfim, por questões geracionais, mas é isso, você tem uma geração aí que é essa geração com menos de 30 anos, que é muito mais ativa também nas redes, então também muito mais aberta. Acho que também, quando a gente fala de violência política, tem dois aspectos. Um aspecto que é mais da redução e demérito das funções, do ofício, e uma desumanização, um outro aspecto é uma desumanização ou uma abordagem mais exemplificada, a sexualização do corpo das mulheres. Então acho que o percentual de homens, esses 10%, perpassa talvez por esse primeiro, esse demérito, esse desprestígio. Um ataque à honra, mas num hábito que não chega na desumanização do corpo. Exatamente. E isso com as mulheres mais jovens também é isso que a Dani falou. Você tem uma desumanização do corpo, não só do corpo da mulher, mas do corpo da mulher jovem, que ela estaria mais... Enfim, é um absurdo, mas estaria mais disponível, porque a gente sabe que tem. Mais para frente eu vou mostrar alguns exemplos de ataques e a gente vê que esses ataques, esse tipo de ataque de desumanização, uma misoginia, uma desumanização do corpo da mulher, da mulher mais jovem, ele é muito pesado. E aí eu coloquei um pouquinho... A gente vê que tem a relação e a interconexão entre essas violências, é o que configura a violência política de gênero, a questão da violência política junto com... É isso, essa baixa representatividade, porém, um número de ataques, um número de violência e de agressão muito maior em relação às mulheres, é o que configura essa violência política de gênero. Mas, em paralelo a essas conceituações, não teóricas, mas aos conceitos de violência política de gênero, o Legislativo também tem procurado equiparar o ordenamento jurídico nacional para lidar com esses casos de violência política com a mulher, que é o caso dessa Lei 14.192, de 2021, que é uma legislação que se propõe a corrigir algumas das desigualdades de gênero na participação política, particularmente às decorrências do acirramento da violência no debate político. É uma legislação posterior a 2021. E, de acordo também com a lei, a violência política de gênero... Ali está dando para ler. É toda ação, conduta ou omissão com finalidade de impedir, obstacularizar ou restringir os direitos políticos da mulher. Que é uma definição que não se restringe só à política de gênero, a mulheres que ocupam cargos públicos, mas a lei também admite uma interpretação de que mesmo uma eleitora impedida de exercer seus direitos pode ser vítima de violência política. A gente vê também, muitas vezes, muitos ataques às bases eleitorais ou às bases políticas de candidatos ou de deputados, deputadas, parlamentares, figuras públicas. Isso também... Quando você é impedido de exercer os seus direitos políticos, você também pode ser enquadrado como vítima de violência política de gênero. Próximo slide, por favor. Eita, esse não está dando para ler nada. Deixa eu ver aqui o que era esse daí. Não, esse pode passar. Foi um dos que eu li. Aí eu queria que também... Esses são alguns tipos de ataques. A violência é praticada na internet por meio da tecnologia para silenciar as vozes e cercear as liberdades. E ela tem algumas características próprias do uso das redes. Acho que eu vou passar mais rápido, porque são características muito próprias que já foram tratadas em outras sessões. E vou só repassar alguns tipos de ataques, porque esses são os ataques mais frequentes nas redes sociais em relação à violência política de gênero. O primeiro deles é a desinformação, que são campanhas de desprestígio, que visam o descrédito da pessoa atacada, difusão de informação falsa. A gente está falando aqui de desinformação, como a disseminação de informações falsas. Violações da privacidade, como exposição de dados pessoais, vazamento de dados pessoais e privados, muitas vezes da orientação sexual, compilado sem consentimento ou com um consentimento muito baixo. O compartilhamento também não consentido de imagens íntimas e a utilização não consentida de materiais e fotos. Muitas vezes a gente vê também a manipulação de falas. As figuras públicas têm, muitas vezes, têm alguns casos também. Isso se trata de disseminação falsa. Quando você tira do contexto e você cria um outro contexto, como se aquilo tivesse sido... Que aquela fala foi, na verdade, que a pessoa falou isso. E aí você tira um trechinho da fala da pessoa e isso também a gente considera como uma violação. Ou roubo de identidade também. No caso, invasão, não sei se alguém aqui já sofreu também, invasão de perfil, esse tipo de situação. A gente tem também as ofensas, que são aí, entra um discurso de ódio, o cyberbullying, a exploração sexual estereotipada da sua imagem, edição de imagens e vídeos, também são ofensas. E acho que... Eu sei que já foi muito conceituado e muito tipificado todos esses cybercrimes. Então, estou tentando não ficar muito nisso, porque acho que já foi bastante discutido aqui. Ameaças também, ameaças de cunho, assédio sexual e moral, assédio via inbox nas redes sociais. Isso acontece muito. Ameaças à vida, ameaças de... Ameaças, muitas vezes, às vidas dos familiares. Então, stalking também, às vezes, pessoas que ficam ali insistindo também nesse processo. Ameaças de violência física. A gente tem também a censura, que pode ser ataque marcivo e coordenado, muitas vezes feito por botes. Quem já recebeu um ataque desses botes sabe que você gera um caos generalizado nas equipes de comunicação, você não consegue fazer mais nada. Então, a gente pode... Isso é entendido também como censura. Você sofre um ataque e você simplesmente não consegue mais... A sua comunicação, que é muito importante para uma figura pública, ela fica travada. você não consegue mais fazer nada. Eu só vou fazer uma observação. Eu tive um ataque desse, não necessariamente nesse aspecto da violência política. E o que eu acho que é o mais confuso nisso é que, além da sua rede ficar fora do ar, e hoje todos e todos que atuam na política utilizam a internet como uma ferramenta, deputada Dani, é você não conseguir conversar com o provedor. Quer dizer, você não consegue estabelecer um... Não é uma pessoa que você liga e pede, ó, vem aqui e vê o que está acontecendo. Não, você simplesmente, deputada Indy, você fica falando por e-mail, e volta e-mail por mensagem, e até... Então, com isso, você fica um período muito longo de fora do ar, que causa um dano, e a recuperação daquele espaço, até das conexões que você possa fazer, você não consegue, por exemplo, botar um aviso no seu perfil de que você foi vítima de um ataque cibernético, porque fica totalmente parado, e a articulação com o provedor também é muito ruim. Com as plataformas. Eu acho que isso é uma coisa que eu vou falar um pouquinho mais para frente, que é um pouco o que pode ser feito também pela Casa para você garantir um pouco de... Isso, o diálogo também com as plataformas, você estabelecer, às vezes, diálogos diretos pela inação das plataformas, pela inação dessas... Porque elas têm responsabilidade também sobre isso. Você tem, ali, nos termos de uso, nas políticas de uso, você tem diretrizes que indicam que as plataformas precisam tomar algumas atitudes, mas existe essa inação. E aí eu acho que uma das questões importantes é que a Casa, por exemplo, para proteger, para garantir a segurança das suas parlamentares, das parlamentares mulheres, negros, negras e LGBTQIA+, consigam estabelecer... E, às vezes, é mais fácil também você estabelecer esse canal, exigir de algumas dessas plataformas, que são corporações, que elas também tomem... Porque elas lucram muito com esse... Com o discurso de ódio, com o discurso de ódio, por exemplo, dá muito clique. Os cliques são... Dá engajamento. Dá engajamento, dá engajamento para essas plataformas. Então, elas estão lucrando com isso também. Então, é importante que você estabeleça um diálogo também para que seja garantida a segurança. E aí a gente teve também... A gente fala aqui das invasões, do Zoom Bombing. Não sei quem que fez... Em 2020, a gente estava usando muito essas plataformas como o Zoom, que são plataformas de comunicação para você fazer os comícios, para você fazer as reuniões. E teve muitos ataques, que eram os chamados Zoom Bombing, em que, de repente, entrava alguém, começava a postar umas imagens, imagens às vezes pornográficas, imagens... Atrapalhavam o som, começavam a colocar alguma coisa ali no meio. Isso teve muito. E o acesso não autorizado a contas, dispositivos pessoais, até ataques aos sistemas de segurança dos candidatos. Isso tudo constitui... Aí, para além disso, eu queria só, desses casos, mencionar especificamente os dois tipos de ataques que eu acho que são os mais frequentes e que são os mais impactantes para a questão da violência política de gênero para as mulheres, que é o discurso de ódio. O primeiro deles é o discurso de ódio, que é uma das principais formas de violência política. No Brasil, os discursos de ódio os mais frequentes são discursos discriminatórios em relação à identidade, expressão de gênero, ataques a mulheres, mulheres trans, orientação de gênero, raça, etnia, religião também, orientação afetiva e sexual, os ataques sofridos principalmente por pessoas LGBTQIA+. E aí a gente destaca os ataques a mulheres lésbicas, que são muito frequentes e são muito violentos. Origem social também, muitas vezes. Origem geográfica, que é o que está ligado à xenofobia, então, ataques a nordestinos, se são estrangeiros, e pertencimento a grupo cultural, muitas vezes, ou também por estado de saúde, física, mental ou deficiência. Esses tipos de ataques são discursos de ódio que impactam muito a vida dessas pessoas. E a velocidade da internet, ela possibilita uma replicação dessas informações que faz com que as redes sociais se tornem catalisadores desses discursos de ódio. Era o que a gente estava falando. São narrativas que viralizam muito, porque os usuários acabam sendo replicadores desses conteúdos, quando eles curtem, quando eles salvam, quando eles compartilham, e aí passa de uma rede para outra também. E a gente tem, além do engajamento nas redes públicas, que a gente chama, que são Instagram, Facebook, Twitter, você tem uma transferência disso para as redes privadas, de mensageria privada, como WhatsApp, Telegram e tudo mais. Então, você tem uma disseminação muito grande disso. E a lógica dos algoritmos das redes, ela anda junto com o lucro dessas plataformas, porque esse engajamento, como a deputada Marta estava falando, ele gera mais interação, gera mais engajamento, e as plataformas lucram com isso também. E aí é comum que você tenha esses picos de denúncia do discurso de ódio relacionados a eventos muitas vezes fora da internet. Então, é isso. Uma deputada fez um vídeo, estava fazendo um... estava em um comício, estava em um debate, estava em uma comissão, falou alguma coisa, de repente você já vê isso viralizando na rede. Então, é para a gente entender também que o uso desses mecanismos, ele também está muito relacionado com o que a gente sofre fora da rede. E aí é reproduzido também. A rede, ela reproduz também os tipos de violência que a gente sofre fora da rede. Então, é importante lembrar que o discurso de ódio é um ato de violência e que, na política, ele tem muitas vezes o objetivo de silenciar a expressão política, seja de candidatas, seja de deputadas, e que representam, muitas vezes, grupos minoritários também. Minoritários, acho que seja uma boa expressão, mas que representam grupos específicos, como mulheres, negros e negras. E o discurso de ódio, ele também pode ser usado por figuras públicas ou candidatos como uma ferramenta de marketing político. Justamente por esse engajamento que as redes possibilitam e o incentivo que você acaba tendo dessa catalisação da internet. Muitas vezes, quando o discurso de ódio é usado por uma outra figura pública, ou um outro candidato, ele é, muitas vezes, usado como uma ferramenta de marketing político, que tem o objetivo de ganhar projeção e de propagar e, muitas vezes, aniquilar o concorrente, o seu concorrente, o seu oponente político. Então, é muito importante a gente lembrar que, nos casos de violência política contra a mulher, a misoginia é um elemento que está sempre presente. nessas narrativas de ódio. A gente sabe que a misoginia é, acho que, talvez, um dos discursos mais proeminentes e mais presentes quando você fala do discurso de ódio. Enfim, mais para frente, eu vou mostrar alguns casos, mas é sempre muito pesado você repetir o que são esses ataques misóginos. E aí, também, relacionado aos discursos de ódio, a gente identifica outras práticas e outras violências, como a disseminação de informações falsas, divulgação de dados de uso pessoais sem consentimento e tal. E um outro ponto, além do discurso de ódio, que eu queria ressaltar desses tipos de ataques mais frequentes, são as fake news e a desinformação. A gente fala que é desinformação, é fake news, é notícia falsa, é mentira. Cada vez mais a gente escuta esses termos, a gente tem projetos de lei aí circulando e sendo discutidos no Congresso, por exemplo, com esses termos, e a gente não tem muita clareza, muitas vezes, do que a gente está falando. A gente, na Coding Rights, opta por tratar desse assunto a partir de um conceito de desinformação, que ele é entendido como uma forma deliberada de disseminação de informação enganosa com o objetivo de atingir um determinado fim. Então, a gente não está falando... Oi, perdão. A ideia é que tratar como desinformação é tratar como uma informação enganosa, e que, na maioria das vezes, ela é produzida já com um determinado fim. E, muitas vezes, a desinformação está relacionada aos conteúdos, esses mesmos conteúdos, assim como o discurso de ódio, conteúdos que viralizam nas redes sociais, e que elas simulam uma notícia, elas têm um estilo jornalístico, mas elas estão divulgando informações que são comprovadamente falsas. A gente tem uma discussão sobre o ecossistema digital, de desinformação que ele é construído na internet. Porque você tem... Eu não sei se vocês já devem ter visto, muitas dessas notícias, elas parecem... E você tem uma série de portais que são portais para a produção de notícia falsa mesmo. Então, são portais que produzem notícia falsa e que reproduzem... Eles são feitos para isso. O objetivo deles é dar uma cara de verdade para informações enganosas. E essas notícias falsas muitas vezes também incluem o discurso de ódio. E, em geral, ocultam a autoria. Por mais que você veja lá o nome de um veículo, aí você entra no site, você vê um veículo de notícias, que muitas vezes posta notícias todos os dias. É um ecossistema muito bem estruturado. Mas elas são informações falsas. E é importante ressaltar que a desinformação não é opinião. A gente não está falando aqui de opinião. Opinião diversa, opinião diferente. Nós estamos falando de que a gente pode concordar ou não. A gente está falando de notícias falsas, mentirosas e manipuladas, muitas vezes. E aí, muitas... Como eu estava falando, esse ecossistema, essa disseminação das informações, ela se dá muitas vezes por empresas contratadas. A gente tem que... O deputado Luiz Paulo viu no início aquela diferença. Você tem um aumento do número dessas empresas também que produzem esse tipo de notícia, que trabalham muito nesse meio virtual para produzir disparos em massa e construir esse ecossistema. Muitas vezes são empresas que são contratadas. Então, eu acho que uma das questões que é importante também é a gente entender que é necessária uma responsabilização também dessas empresas. E uma verificação de quais são as empresas que estão sendo contratadas para a utilização de, muitas vezes, contas automatizadas, bots, que aí só... Falando que os bots, eles não necessariamente são só do mal. A gente tem, às vezes, uma ideia de que toda conta automatizada ou que toda automatização é do mal, mas a gente tem ferramentas automatizadas que podem servir inclusive para disseminar informações importantes contra a violência contra a mulher. Tem um... Ai, eu esqueci o nome do bot agora, gente. Mas tem um bot feminista que ele... É beta, acho que é beta, a beta bot, que ela distribui notícias sobre quais são os projetos de lei que tratam sobre a questão da mulher no Congresso. Então, quais são os projetos de lei que a gente sabe que, muitas vezes, para a população normal, para os leigos, é difícil você pesquisar, você achar essas informações na internet, e o bot, ele dissemina. Então, não estamos falando aqui só de bots ruins, mas, nesse caso, sim. E aí a questão ainda fica mais complicada se a gente considera que algumas plataformas digitais monetizam o tráfego elevado dos usuários. Então, você tem plataformas como o YouTube, por exemplo, que quanto mais... Quanto mais... Like. Quanto mais visualizações os vídeos têm, mais você ganha, porque a plataforma monetiza esse tráfego. Então, você tem, muitas vezes, o uso político disso. Na Assembleia Legislativa em São Paulo, você tinha alguns deputados, inclusive, deputado que foi cassado, que se utilizava muito do plenário, da misoginia, da desqualificação de mulheres do plenário para fazer vídeos que monetizavam nas redes. Inclusive, teve alguns levantamentos, essa monetização pode chegar a milhões de reais. e aí é isso. Do ponto de vista, acho que das casas legislativas, é fundamental a gente realizar formações e tratar desses temas com parlamentares, com filiados dos partidos, a partir da ideia de que uma boa forma de combate à desinformação é também a produção de informação confiável. Então, a partir das nossas redes, a partir da construção desse ecossistema, você ter uma produção de informações que seja confiável e também trabalhar na checagem das informações que são disseminadas por nós mesmos, pelos partidários, pelos apoiadores ou pelos próprios mandatos, porque realmente é muito difícil muitas vezes você trabalhar com isso. É o próximo. E aí é importante lembrar também que o acesso aos dados pessoais também tem sido utilizado para atacar figuras políticas e vozes diferentes. A gente teve a prática de doxing, por exemplo, que é a exposição ou divulgação de dados pessoais, como endereço, número de telefone, dados de familiares, fomentando ataques, muitas vezes fomentando atos de violência contra as pessoas expostas. Ela tem sido cada vez mais utilizada também como forma de violência política. E não só contra candidaturas e políticos, mas também, muitas vezes, contra jornalistas, que são bastante alvos também. e as bases políticas, como é o exemplo desse caso aí que eu estou mostrando, do deputado Douglas Garcia, que fez um dossiê antifascista, que tinha centenas de dados de pessoas que eles consideravam oponentes políticos, e divulgando esse dossiê, com o objetivo de intimidar a atuação política dessa base. Eu acho que dá para ver muito bem. E aí não é só... Nesse caso, eu acho que foi todo um dossiê com centenas de pessoas, mas você tem também, muitas vezes... Eu vou passar... Pode passar, por favor? Porque, para finalizar aqui, eu queria também trazer alguns exemplos concretos dos casos de violência política contra a mulher, e de estudos também sobre esse tema. O mapa... Eu vou começar aqui com esse dado bastante alarmante do mapa de violência política de gênero em plataformas digitais, que foi um estudo produzido pelo DDoS Lab da Universidade Federal Fluminense, que diz que, em cada dez menções a parlamentares mulheres nas redes, uma é violenta. Então, eles fizeram a análise... Esse estudo utilizou como base 91 nomes de parlamentares mulheres. Então, eles fizeram uma pesquisa de 91, pegaram nomes dessas parlamentares, 79 deputadas federais e 12 senadoras. E foram analisadas mais de 4 milhões de mensagens únicas, não mensagens repetidas. durante seis meses de coleta de dados nas plataformas Twitter, Instagram, Facebook e YouTube, considerando que o YouTube, eles não fizeram uma análise dos vídeos. Então, o conteúdo dos vídeos não entra, eles fizeram uma análise dos comentários, e como essas deputadas e senadoras eram citadas nos comentários. E você vê que, do número de citações, sei lá, por exemplo, Índia Armelal, Dani, citaram tantas vezes. A cada dez citações, uma era uma citação violenta, ou violenta, agressiva, de alguma maneira. E eu acho que o mapa mostra que a questão da violência política de gênero, apesar de estar vinculada a questões ideológicas e ser catalisada pela polarização política, ela tem como principal motivação à misoginia e à LGBTfobia pelo seu papel na manutenção do sistema político patriarcal. E, apesar... Pode passar para o próximo slide, por favor? Apesar da pesquisa mostrar que... Um dado da pesquisa também é que as parlamentares de esquerda recebem o dobro de ataques em números, em números absolutos, que as deputadas da direita, quando a gente analisa o nível de violência dos alvos, eles são equiparáveis. Você tem ataques de parlamentares... Assim, a violência dos ataques, ela é a mesma para deputadas de direita, para deputadas de esquerda, e o foco é sempre a misoginia, é sempre de cunho sexual, é sempre um ataque ao corpo da mulher. Eu coloquei alguns dados também, que são esses... Os alvos nominais da violência política de gênero. Isso daí é em relação ao número de vezes que essa pessoa foi citada, quantos por cento eram ataques das menções. Então, a deputada Talíria Petroni é a mais atacada de longe, porque 50% das citações do nome dela são de ataques. A deputada professora Daiane Pimentel, que é hoje do União Brasil, e foi do PSL, na época dos ataques, eu coloquei ali esse PSL, porque na época, principalmente, desses ataques, ela era do PSL, ela sofreu 37,5% das menções, ao nome dela são ataques, e a deputada Jandira Feghali também, 33,3%. Eu coloquei esse número porque é isso, são as três mais atacadas, digamos, nominalmente, e entre elas está a professora... É isso, você vê que não são só deputadas, apesar de ter duas de esquerda e uma de direita, você não tem ataques só a parlamentares, ataques fortes. A deputada Daiane tem quase 40% de ataque nas citações do seu nome. Até porque o preconceito perpassa todos os partidos políticos. É. Senão ele não seria institucional. Exatamente. É isso que eu acho que é uma questão importante. Essas mulheres, elas são atacadas pelo fato de serem mulheres. pelo fato de serem mulheres e estarem ocupando espaços políticos e estarem ocupando espaços de poder, que tradicionalmente são espaços dos homens brancos da elite do país. E aí, pode passar, por favor? Eu vou passar para vocês aqui também alguns casos mais específicos para a gente entender o nível de violência também e entender que eu coloquei aí alguns, uma citação de algumas legislações específicas de violência de gênero, mas a gente enquadra esses ataques todos, em todos os cybercrimes, em todas as tipificações que já foram colocadas aqui nessa comissão. Muito recentemente, a vereadora aqui do Rio de Janeiro, Mônica Benício, registrou um boletim de ocorrência, inclusive na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância, porque ela sofreu uma ameaça direta de estupro corretivo. Estupro corretivo, enfim, ela detalhou o conteúdo do e-mail, era um conteúdo muito agressivo, o estupro corretivo, porque a vereadora Mônica Benício é lésbica, e foi uma mensagem enviada por e-mail no dia 14 de agosto para ela, e a delegada da Decrade afirmou que o caso vai ser investigado como lesbofobia que está dentro do crime de racismo. Então, enfim, é uma violência política, porque é isso, é uma figura política, é uma vereadora, e o estupro, essa ameaça, ela é direcionada para que a vereadora não consiga, tenha medo, ele tem o intuito de cercear os direitos políticos e a atuação política da vereadora. A prefeita de Bauru, também, Sueli Rosin, e aí a gente vê um pouco o que a Dani estava falando no início, ela é uma prefeita jovem de uma cidade do interior de São Paulo, do PSD, que foi chamada por um jornalista de ninfeta no prostíbulo. Ela é uma deputada bastante jovem, eu acho que é isso, mostra, você nunca vai ver, eu fiquei até tentando pensar o que poderia ser uma desqualificação parecida para um homem, mas você não encontra, e é uma prefeita jovem, uma prefeita de uma cidade relativamente grande do interior de São Paulo, que é isso, tem o seu corpo, a agressão, ela é diretamente direcionada ao corpo daquela mulher, porque ela é uma mulher, porque ela é uma mulher jovem, porque, quando você fala ninfeta de prostíbulo, acho que a gente não precisa nem caracterizar aqui essa situação. Aí pode passar, por favor. A gente tem também o caso da vereadora Beni Brioli, que teve que sair do país no ano de 2021, ela e o partido declararam que ela já estava recebendo ameaças por cinco meses, e o estopim foi um e-mail com uma ameaça de morte que citava o endereço da casa da vereadora. Então, é um caso de, é um dos casos de doxing, que a gente estava falando ali no caso do deputado Douglas Garcia, que fez um grande dossiê com centenas de pessoas, mas, é isso, vazamento de dados pessoais com indicação do local onde a pessoa mora, com uma ameaça de morte, indicando, inclusive, eu acho que tinha indicação, inclusive, da arma que a pessoa ia usar para... E eram ataques muito direcionados ao fato da BNC uma mulher trans, ao fato da atuação política, com relação direta à atuação política dela, pedindo para que ela cessasse aquilo, porque a pessoa não tinha acordo com esse processo. E também da governadora Raquel Lira, do PSDB, de Pernambuco, que... Ela estava em uma entrevista do Roda Viva, ela descreveu uma série de violências que ela sofria, primeiro, já desde... em toda a sua vida política, em toda a sua atuação política, ela é filha de políticos tradicionais, de Pernambuco, então, sempre sendo diminuída, sempre tendo a sua atuação diminuída, porque era filha, porque quem ia mandar era o pai, porque... E acho que o mais pesado foi quando o marido dela faleceu, no dia da eleição do primeiro turno, e ela começou a receber muitos ataques dizendo que ela só ia... Enfim, que agora ela ia ser a pobre viúva, enfim, que ia ganhar eleições por causa disso, um nível de agressão muito grande para quem está concorrendo aí e acabou ganhando o governo do estado de Pernambuco. E aí, se puder passar para o próximo. também. Mais dois casos também, que eu acho que são muito emblemáticos, porque são casos... O caso da ex-deputada Manuela Dávila, que eu acho que só não apareceu ali na frente nominalmente, porque já não era mais deputada. A Manuela deixou de ser deputada, ela declara isso, porque ela sofreu muitos ataques, inclusive ataques físicos. a Manuela, a Manuela, acho que tem não sei nem quantos boletins de ocorrência em relação a isso, teve agressão, inclusive, a filha dela, por conta de notícias falsas. Acho que um dos primeiros ataques, não sei se foi o primeiro ataque mais físico mesmo que ela sofreu, foi por uma notícia falsa de que ela tinha ido aos Estados Unidos comprar o enxoval da filha dela. E aí uma mulher agrediu a filha dela, que acho que na época era bebê, não sei, por conta dessa notícia falsa. E ela foi agredida fisicamente inúmeras vezes, que foram os motivos para... Ela declara que foram os motivos para ela descontinuar a vida política. Hoje ela tem um instituto, ela trabalha com pesquisa, mas ela descontinuou a carreira parlamentar porque os ataques eram realmente muito pesados. E há também ex-deputada Joyce Hasselman, que ela não foi eleita em 2022, mas a Joyce sofreu e ainda sofre ataques similares. Eu acho que os ataques... É que ali está muito pequenininho, não dá para ler, mas... Na época, a deputada Joyce Hasselman já foi do PSDB e do PSL, ela foi a mulher mais atacada no Twitter em 2020. A rede Twitter sendo o que os pesquisadores em geral consideram a rede mais tóxica. era sempre um ataque ao corpo da Joyce. Eu vou ler aqui. Mesmo sendo tirado seis latas de banha, continua sendo uma gorda escrota. Desculpe, gente, mas é... Eu acho que... Eu quis trazer esses exemplos que é para entender o nível de agressividade, o nível de... E ela sendo a mais atacada do Twitter em 2020. Ou seja, era um nível de agressividade muito grande. Pelo fato, pelo simples fato dela ser mulher. Doutora Magana, eu só vou pedir a gentilidade só encaminhar para o final, para que a gente tenha que liberar a sala a meio-dia para que a gente possa fazer algumas perguntas. Não, e aí era só... São os últimos slides mesmo. Pode passar? Eu acho que... Aí, já encaminhando um pouco para o que podem ser propostas, a gente tem aí... O TSE, no período das eleições, fez uma campanha pública para... que eu acho que foi... É importante para que o público mesmo externo entenda que existe a violência política. É importante que as pessoas também se conscientizem sobre o que é a violência política, violência política de gênero. A campanha do TSE era especificamente sobre violência política de gênero, para entender que é uma violência que existe, para as pessoas se conscientizarem também no que elas estão, às vezes, disseminando, no que elas estão colocando. Tem esse canal de denúncias para a violência política de gênero do Ministério Público, onde... Eu tenho um linkzinho ali depois, pequenininho, para vocês darem uma olhada. E aí, eu acho que pode passar. Também algumas questões que a gente pensou que podem ser importantes para a casa pensar sobre essa questão da violência política de gênero. é pensar um pouco diretrizes de documentação de casos que acontecem com... Claro que você sempre tem que fazer o boletim de ocorrência, são violências que eu acho que devem ser tratadas no devido âmbito, mas eu acho que a casa pode ter diretrizes de documentação desses casos que acontecem com as suas deputadas, protocolos de atuação em casos de ataques. Isso também é importante que as deputadas da casa tenham uma rede também de apoio para que você saiba o que fazer em caso de ataque, aquilo que a gente estava falando. Você tem um ataque, você fica lá com a sua rede travada, o que você deve fazer. Os ataques entre parlamentares que muitas vezes podem acontecer. Você precisa ter um tratamento nas comissões de ética, um tratamento exemplar em relação a esses tipos de ataques, se eles acontecem entre parlamentares da casa. E, como a gente estava falando antes, que eu acho que é uma questão muito importante, que é essa busca de canal direto com as plataformas para a implementação dos termos de uso e políticas pela inação das plataformas. É isso. não são... Eu acho que a casa tem possibilidade de fazer essa articulação, essa conversa com as plataformas, fazer demandas também para que essas plataformas... O Twitter, por exemplo, tinha uma pessoa específica para discutir segurança, que eles tiraram. o Twitter está passando por uma série de mudanças, o OGX está passando por uma série de mudanças, e eles tiraram a pessoa que era o canal de discussão sobre questões relacionadas à segurança. Então, eu acho que essa busca desse canal direto com as plataformas é uma coisa que pode ser importante para que as deputadas da casa também tenham uma resposta mais rápida. São figuras públicas, são figuras que precisam estar com a sua segurança garantida nessas plataformas para que a gente não reproduza, siga reproduzindo essa violência que é um ataque... Eu quis trazer essa questão da violência política de gênero porque ela é um ataque... Ela é uma expressão muito simbólica da violência de gênero e é um ataque muito pesado à nossa democracia. A gente vem avançando muito na representatividade das mulheres, nos espaços legislativos, nos espaços de poder, e a gente precisa combater a disseminação desse tipo de violência, desses tipos de crimes também contra as nossas representantes que estão aí ocupando os espaços de poder e devem permanecer. Então, a violência política de gênero é um elemento muito central também na disputa pela democracia. É isso, gente. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Mariana. Já vou fazer algumas observações. Passo para a deputada Índia, deputada Luz Paula, a senhora responde em seguida, já registrando aqui a presença da deputada Dani e da deputada Zeidã há bastante tempo. Eu é que não quis interromper a doutora Mariana. Eu queria fazer aqui umas observações, lembrando de tudo que foi falado aqui pela doutora Mariana, e lembrando de uma reportagem que saiu em 2016, quando tivemos eleições municipais, e a reportagem falava de que no Rio Estado do Rio de Janeiro, com 92 municípios, nove mulheres foram escolhidas prefeitas. E o grande destaque dessa reportagem é que seis dessas mulheres eram, tinham uma, tinham alguma ente familiar que era político. Então, ou eram mulheres de ex-prefeitos, ou tinham algum nível de, algum integrante da sua família que tinha uma trajetória anterior a ela. E eu estou destacando isso porque eu tenho absoluta certeza que uma campanha feminina não é nada fácil. E que essas mulheres foram eleitas também, e sobretudo, por aquilo que elas podem representar. se elas são mulheres de ex-prefeitos, ou figas, ou parentes de outros políticos, isso por si só não pode ser um indicador de demérito dessas candidaturas que foram candidaturas exitosas. Estou falando isso porque tive a oportunidade de assistir a entrevista da governadora Raquel Lira, que é do PSD, e acho que foi profundamente injusto. Sobretudo, lembrando aqui que no ponto alto da campanha ela perdeu seu marido, e aí achar que ela foi eleita porque teve a infelicidade de perder seu marido, demonstra bem esse olhar preconceituoso que se tem contra as mulheres. A outra questão foi um caso que aconteceu aqui nesta casa, na outra legislatura, que uma deputada muito competente dessa casa ofereceu um projeto de lei que, por algum motivo, foi criticado na mídia. E o tempo todo, ao se referirem à crítica ao projeto, e todas nós, e eu quero me incluir nesse grupo, todas nós um dia apresentamos um projeto que, em tese, achávamos que era uma boa ideia e que não foi. Ou, pelo menos, não foi, não teve a repercussão da solução que a gente achava que podia ter com esse projeto. E o que me chamou atenção, e isso, inclusive, foi objeto de uma entrevista dela, é que ela é, além de uma deputada extremamente competente, preparada, muito sensível no trato com as pessoas, uma belíssima parlamentar e uma excelente companheira, o tempo todo se referiu a ela não como a parlamentar, mas como a mulher de um prefeito de um município do Rio de Janeiro. E é óbvio que, se ela é eleita por aquela região, ela vai apresentar um projeto de lei que tenha a ver com aquela região. Então, assim, o que eu quero, eu só quero, o que me incomodava nas entrevistas, não eram as críticas ao projeto, mas a indicação de que o projeto foi apresentado e não foi. Quer dizer, ainda que essa situação aconteça, ela tem todo o direito e a autonomia de apresentar o projeto que ela quiser e vai passar pela casa, e essa crítica não era feita pela casa, era feita pela mídia. Então, só para mostrar que, como, apesar de ter uma trajetória política, apesar de ter sido legitimamente escolhida, tudo isso, o fato de você ser mulher traz outros indicadores que não são necessariamente apenas da sua trajetória. E aí, falar, doutora Mariana, que eu tenho um projeto de resolução que altera o Código de Ética, que está pagado na CCJ, vou até pedir para esse projeto andar, porque já pediu urgência, que ele inclui, na transgressão do Código de Ética, a monetização das páginas dos parlamentares. Eu acho que essa é uma ferramenta, e, na medida que a gente não tem possibilidade de legislar em âmbito estadual, mas que, pelo menos, a gente possa, deputados, para um projeto de lei para que as páginas dos parlamentares não possam ser monetizadas. Eu acho que isso é uma forma de coibir, porque o que é doloroso, o que é agressivo, o que é odioso, o que é preconceituoso é aquilo que tem o maior engajamento. Então, eu entendo que a página do parlamentar tem que ser uma página para a divulgação do seu mandato, e não uma página... E eu apresentei, deixa eu colocar aqui, eu apresentei esse projeto de lei porque, na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, havia um parlamentar que efetivamente ganhava, ganhava não é a palavra, mas que tinha um... Tinha uma... Parte da renda, não é? Como? Parte da sua renda. Parte da sua renda com a monetização das suas páginas. Então, nesse sentido, eu acho que, olhando para o que aconteceu na Câmara Municipal, eu fiz para cá, não dizendo que necessariamente algum parlamentar tenha isso, mas apenas colocando esse entendimento. E, por último, perguntar à senhora se tem notícia, já que a gente está falando de um instituto de pesquisa, se tem notícia de alguma condenação por violência política no ambiente cibernético. se esse dado de procurar acompanhar o resultado dos processos criminais, se tem notícia de alguma condenação desses fatos de violência política praticada aí como violência cibernética. Deputada Índia Armela, o nosso relator. Bom dia, tudo bem? Parabéns pela explicação. não tenham perguntas nem ponderações. Deputado Luiz Paulo. Também na mesma linha da deputada Armelal, parabenizar a nossa palestrante na abordagem do tema. Queria fazer um comentário e uma pergunta. Comentário em relação à questão que a deputada Marta Rocha levantou. Eu me lembro, deputado Marta Rocha, que quando fiz um MBA aqui na LERJ, em uma das disciplinas, eu fiz um trabalho sobre a origem do voto no Parlamento Fluminense. Origem do voto no Parlamento Fluminense. Peguei os referenciais políticos, os referenciais teóricos, porque esse é um assunto que a academia aborda muito, mas levantei a origem do voto aqui, não somente pelo resultado eleitoral de cada um, como é que se deu esse voto, mas porque conhecia pessoalmente cada um dos parlamentares, que é uma informação valiosa que geralmente a academia não tem. Só vai se respaldar nos pronunciamentos e na origem do voto. E verifiquei que um percentual altíssimo, vou até procurar o trabalho para lhe dar, vinha de parlamentares que era da tradição da família ter atuação política. Claro que não fiz a diferença de gênero, de homem e mulher. E, se a senhora passar aqui na sua memória, a senhora vai ver que isso continua a ocorrer. A gente pode até depois, se eu tiver um tempo, pegar a legislatura passada, fazer isso de novo, etc. Então, essa prática entre os homens, ninguém contesta. Agora, quando uma mulher é filha de um político, esposa de um político, irmão de um político, essa contestação vem para diminuir a qualidade dessa pessoa. Mas é algo que está mais do que demonstrado. E, em geral, também, quando não vinha da prática familiar, vinha da família política, sempre no poder. da família consanguínea, mas da mesma família política, pelo exercício do poder, secretaria, etc., etc. E esta análise não foi para criticar nem para elogiar. É assim. Apenas para constatar. Apenas para constatar a origem do voto. Então, não há o que você acusar uma mulher porque vem do seu contexto familiar eleição, porque ela também só consegue se eleger pelos seus méritos, por mais contexto familiar que tenha. Essa é a primeira questão. A segunda, e é uma pergunta, doutora Mariana, é que a gente tem visto aqui na CPI os diversos times de diversos tipos de crime cibernético, como aperfeiçoar a legislação, como atualizar o processo investigativo, como dotar de modos e meios sempre atualizados para acompanhar todos os avanços e saltos que a tecnologia dá e sempre na frente do poder público. mas eu não vi ainda aprofundar aqui como você utilizar a mulher especificamente, como você utilizar a internet, a própria internet como antítudo. Na sua preleção, de forma esparsa, você falou em duas questões. Eu anotei aqui. o bote do bem em determinado momento e agora, na fase final da sua preleção, a conversa com as plataformas. Mas se a senhora pudesse discorrer ou listar, porque, senão, fica a mulher sempre agindo depois do fato ocorrido. Sempre vitimizada. E aí, já que eu usei a palavra vitimação, eu queria também perguntar, na linha de uma outra reunião nossa, que a deputada Índia Armelal aqui levantou, e porque a senhora também botou ali na tela o site de denúncias, que é importante ter, mas quando é que essa denúncia, como é que se, o próprio TRE vai verificar se essa denunciação não é uma denunciação caluniosa, que também é uma arma da internet. E a outra questão também, isso eu vejo aqui, na luta política, ideológica, aqui no plenário, volta e meia, um acusa o outro de vitimização, porque muitas vezes você sendo vítima, você ganha também likes e contra-ataca. Como é que as pesquisas estão em relação a esses dois temas? A denunciação caluniosa e a vitimização. Só colocar, doutora Magana, que está no nosso hall de pessoas a serem ouvidas aqui, uma interlocução com as plataformas, porque desde o primeiro momento, nas primeiras exposições, a gente verifica a dificuldade, de um lado, a vítima tem o interesse de que aquela imagem, aquele vídeo, aquele áudio saia imediatamente da exposição, e as dificuldades da interlocução com as plataformas. Então, já está no nosso hall de convidados ouvir os representantes das plataformas. Doutora Magana, em seguida, abrir para a deputada Dani, deputada Jeidã, para as suas considerações. Bom, vou começar aqui com o comentário. Acho que o deputado Luiz Paulo já respondeu um pouco do que a deputada Marta tinha colocado. De nove mulheres que foram eleitas, ou seja, 10%, menos de 10%, 10% das mulheres dos municípios do Rio de Janeiro em 2016, você tem sempre esse processo de demérito. Eu ia justamente citar isso. Você tem muito mais homens que têm origem política na família, que têm, enfim, pais, às vezes, gerações e gerações de políticos na família e não são desqualificados da mesma forma. Eu acho que você sempre tem essa relação, às vezes, você tem essa relação destacada, mas ela não é colocada da mesma forma. Ela não é colocada da mesma forma como a governadora Raquel Lira descreveu, que o principal comentário é que vou votar nela porque quem vai mandar é o pai dela. Por quê? Porque quem vai mandar é o pai dela porque ela é mulher. A mulher não está no espaço político de poder para exercer o poder de fato. Se ela é filha do... Enfim, se o pai dela é um político tradicional, é o pai dela que vai mandar. É um tipo de desqualificação diferente que eu acho que vai no sentido do ataque do corpo da mulher. Ele é um ataque misógino, ele é um ataque que ele usa desse problema estrutural para desqualificar a mulher no cargo político e ocupando o seu espaço de poder. É isso. A gente tem aí famílias tradicionalíssimas, não preciso nem citar nomes, mas esses tempos agora estavam em Belém e o governador Hélder Barbalho é um político muito reconhecido, vem de uma tradição política aí também de longa data. Enfim, você tem os gereisatis, a gente tem uma série aí de... Sarney, inclusive, mas a gente tem uma série aí de políticos... É, calheiros, exato. Todos os homens, em geral, todos os homens que, claro, são lembrados pela sua tradição política familiar, mas nunca é da mesma forma. Por isso que a gente fala que tem essa intersecção entre a questão da violência de gênero e a violência política, porque ela não é o mesmo tipo de violência que as mulheres que estão no espaço de poder sofrem e os homens. E aí, nem falar, isso daqui ainda estão nesse âmbito da desqualificação, mas eu acho que no âmbito dos ataques ao corpo, especificamente, da mulher, aí a coisa é muito mais pesada. Acho que é muito bom, deputada Marta Rocha, essa inclusão da transgressão, da monetização das páginas dos parlamentares, apesar de não ser uma coisa que diretamente tem relação com a questão da violência de gênero, é isso, como a gente pode ver, em relação à violência política de gênero, tem um impacto muito grande. O que eu pude acompanhar na Lespe, por exemplo, que era um pedido também de uma deputada para que não se pudesse monetizar os parlamentares, não pudessem ter a monetização. Acho que ela nem pedia a não monetização das páginas dos parlamentares, mas que os vídeos feitos dentro da casa não pudessem ser. Eu acho que os parlamentares não deveriam... Enfim, é melhor mesmo que os seus canais públicos sejam canais de difusão de informação e não de monetização. Porque aí é isso, a gente tem uma possibilidade, você abre uma porta para que parlamentares da casa usem isso também para a disseminação de discurso de ódio e tudo mais. Mas aqui é uma coisa talvez diferente da Lespe, porque os deputados têm uma verba de gabinete e um pedaço dessa verba pode ser usado para divulgar pela internet o seu mandato. Então, você divulga com dinheiro público e depois da divulgação você recebe, quer dizer, dá mais gravidade de um fato. É, não, mas acho que a Lespe também tem verba de gabinete para comunicação. É uma questão mesmo da monetização e não são valores baixos. A gente também tem que colocar aqui que são valores muitas vezes bastante altos das plataformas e a depender do deputado é bem alto, porque o engajamento é muito grande. Justamente porque dissemina esse tipo de discurso. Às vezes é isso, o discurso de ódio, sensacionalista, muitas vezes misógino. Então, é uma iniciativa muito, muito boa, eu acho. Tanto por isso que o deputado Luiz Paulo colocou, que a casa já investe dinheiro e aí você vai estar ganhando mais dinheiro em cima disso. E aí eu acho que o deputado Luiz Paulo também colocou a questão de como utilizar a internet para... Eu acho que aí a gente pode falar mais não só da internet, mas da tecnologia. Eu acho que você tem ferramentas de proteção e cuidados digitais. A gente trabalha muito com... A gente já fez... Trabalhou com oficinas, com candidaturas... No período eleitoral, com candidaturas vulneráveis, em que você consegue construir... Você tem metodologias para construir modelos de ameaça, para entender se a sua... Se a sua... Se a sua figura... Quais são as ameaças que você pode sofrer? Quais são os ataques que você... Os tipos de ataques que você pode sofrer? E você ter algum tipo de formação também em cuidados digitais preventivos. Que vão desde... São cuidados muito simples, mas que a gente sabe que eles não são tomados muitas vezes, e que eles podem evitar ataques, invasão de perfis, que, se você não toma esses cuidados, muitas vezes, a consequência pode ser muito nefasta para as parlamentares. Então, tem algumas dicas, como você ter senhas fortes, você usar gerenciadores de senhas. Eu já vi, gente, ataques a sites de partido, de parlamentares, que a senha era tipo fulaninho, um, dois, três. Não é incomum, assim, de espaços públicos onde você... Sabe, a gente fala... São coisas muito simples, às vezes, que uma pequena formação pode ajudar. Você pode ter ferramentas de mensageiria privada com criptografia, ou um pouco mais seguras, que não colocam sua informação na nuvem. Enfim, ter a autentificação de dois fatores nas redes sociais. Isso tudo são alguns pequenos mecanismos. E eu acho que, talvez, você disseminar um pouco essas informações, fazer uns processos formativos, eu acho que pode ser muito... Nessa sua cartilha tem isso? Eu posso mandar para vocês também... em todos os links, a gente tem guias sobre isso. Inclusive, a gente tem... A gente fez oficinas voltadas para mulheres de seguranças e cuidados digitais. Eu nem lembro se... Acho que a Dani era uma das candidatas que participou. A gente fez com algumas candidatas do Rio e de São Paulo sobre cuidados digitais, segurança, na época que a Dani ainda era candidata. Faz tempo isso, deputada, não é, doutora? Ela já está no segundo mandato. A candidata ela sempre é, mas a Dani não é paradigma. Ela é da OBAR, tem o corpo fechado. Eu só vou pedir, você é super antipática, para a gente objetivar as perguntas e as respostas, porque já me avisaram que tem que disponibilizar aqui a sala. Não, e aí eu acho que, no sentido da interlocução com as plataformas, se as plataformas vão estar aqui, eu acho que é muito importante essa questão de tratar, de a casa ter condições de fazer um diálogo direto com as plataformas, estabelecer um diálogo para que essa inação das plataformas não seja um fator de maior impacto para essa violência contra as mulheres no geral. E aí eu acho que, enfim, aí eu falando especificamente da questão da violência política de gênero, com a proteção também das parlamentares da casa, mas eu acho que, no geral, também com o diálogo, estabelecer esse diálogo das plataformas com, muitas vezes com o Ministério Público, principalmente, eu acho que é importante. Deputada Dani, em seguida a deputada Zeidão. Muito brevemente aqui, primeiro eu queria sugerir que a gente chamasse, em homenagem ao nosso decano, de preconceito telemático de gênero. Primeiro encaminhamento aqui da minha fala. A segunda, que eu comentava até aqui com a deputada Zeidão, e que bom que ela está aqui, que eu gostaria também que a deputada Tia Ju estivesse, porque acho que alguns temas que a Mari abordou falam muito do nosso longo, extenuante debate aqui na casa, enquanto deputadas, no que tange à procuradoria da mulher. Quando fala-se de protocolos de atuação, registros de casos de violência política de gênero, eu acho que a procuradoria, ela teria muito arcabouço para isso e talvez possa ser uma das reflexões que a CPI possa fazer e ajude, inclusive, no andar da procuradoria aqui na casa. Só uma complementação, a deputada Tia Ju, na segunda-feira, representou a Assembleia num evento exatamente porque não havia figura da procuradoria. Embora a gente tenha debatido exaustivamente isso na legislatura passada, e esse questionamento foi apresentado a ela, porque o Estado do Rio de Janeiro, que, de alguma maneira, repercute muito nacionalmente, causou estranheza que ainda nessa casa não houvesse o estabelecimento da procuradoria. Desculpe, deputada. Não, tudo bem. Caminhamos juntas aqui. Mas acho que também agradecer a presença da nossa convidada, a Mari Tamari. foi uma indicação nossa aqui, muito no sentido de contribuir para todo o trabalho que a CPI vem fazendo com esse mapeamento que algumas empresas, ONGs, que atuam no âmbito da tecnologia, vêm debatendo, mapeando e pesquisando sobre violência política de gênero, seja na rede ou fora dela. Então, agradecer também a sua presença, agradecer a exposição. E, muito brevemente, aqui eu queria trazer um comentário para a CPI, e depois também uma pergunta ao final para a Mari. Ela citou aqui a Beta e não citou diretamente, mas acho que, na perspectiva do deputado Luiz Paulo, da gente exemplificar os processos, também eu queria fazer uma antítese entre a Beta e a Thay. Primeiro, a Beta é mais semelhante ao que a gente já conhece da Siri e da Alexa. E perceba, são todas tecnologias que usam vozes femininas. Mas acho que isso, por si só, já é uma reflexão para a gente. Mas a Beta é mais semelhante à Siri e à Alexa do ponto de vista de elas agirem a partir de bancos de dados já pré-estabelecidos. E aí eu acho que a Beta nos dá uma percepção do que o poder público poderia fazer. A Beta, atualmente, é um robô automatizado que, ao a pessoa interagir com ela, ela traz um banco de dados sobre a atuação da luta das mulheres no Brasil e sobre a luta por direitos também. Então, já é ali indexado. E, nesse mesmo escopo, pode ser pensado vários outros. E aí a antítese da Beta é a Thay. Porque a Thay é uma outra forma. Ela é a inteligência artificial produzida pela Microsoft, que foi um experimento utilizado no Twitter, numa rede bastante pública e acessada, que é muito caracterizada, a Mari trouxe como a rede do ódio, mas também dos bravos de teclado. E a Thay, ela é diferente dessas, ela não tinha um banco de dados pré-estabelecido. Ela era autônoma, tinha, inclusive, alguns caracterizariam como uma personalidade de um adolescente querendo aprender sobre o mundo. Mas, diferente de um adolescente humano, onde, muitas vezes, as famílias ensinam valores, ensinam sobre o certo e o errado, a Thay não tinha isso. Ela era totalmente neutra nesse aspecto. E, bom, a Thay demorou apenas 48 horas para ela se tornar a partir da interação com usuários do Twitter. E vale lembrar o corte etário que o Twitter colocou à época, de 18 a 24 anos. Então, é um corte bem jovem. A Thay, em 48 horas, virou uma fascista xenófoba racista. Ela reproduziu frases como Sou uma boa pessoa, odeio todo mundo. Eu odeio feministas fodidas e elas deveriam queimar no inferno. Hitler tinha razão. Eu odeio os judeus. Então, isso foi apenas em 48 horas. Ao ela interagir com cérebros humanos, ela foi criando a sua própria personalidade e foi, como eu falei no início, completamente diferente da beta. Ela foi criando a sua própria personalidade e a personalidade que ela criou foi essa. Ou seja, precisamos desmistificar a ideia de que a tecnologia vai resolver problemas sociais. Nós temos, sim, que usar a tecnologia, mas a partir da nossa própria sobriedade humana. Então, por mais betas e menos tais. E, por fim, eu queria só fazer uma pergunta aqui para a Mari. Porque, se a gente pegar dados sobre a busca de mulheres na rede, vem aumentando também. A gente tem um aumento expressivo. Tem dados, por exemplo, da Brand Lab, de São Paulo, que aumentou 200% nos últimos dois anos a pesquisa sobre mulheres na rede. E aí me ocorreu uma dúvida se há algum dado ou alguma pesquisa em curso que fale de um outro aspecto que é muito comum à violência contra a mulher, que é a ideia de que a mulher precisa estar dentro de uma modelagem. Ela, fora disso, não corresponde ao papel de gênero. E até a entrega das redes sociais, os algoritmos, eles entregam a partir de você alcançar esse papel. E, bom, quando você não alcança... A deputada Índia fala muitas vezes sobre a exposição nas redes. E quando a mulher se nega a entregar aquilo que a rede pede para ela expor. Tem algum dado ou alguma pesquisa nesse sentido sobre o apagamento? Porque é isso também... Nós, e aqui eu falo, vejo... Tem quatro deputadas para nós exemplificarmos. A gente trabalha arduamente aqui, cotidianamente, e muitas das nossas ações, por vezes, nas redes sociais, ela tem um desempenho menor do que ela teria. assim. Então, eu não quero induzir a pergunta, simplificadamente, a pergunta é se existe algum dado sobre apagamento de gênero na rede também, porque eu acho que isso também é violência política de gênero. A ação das plataformas que contribui para a ação dos usuários é um aspecto, mas o apagamento também eu acho que é um deles. E encerro. Deputada Zaidan? Vou falar rápido, não é, presidente? Eu quero só começar a fala aí, criando aqui um movimento nosso aqui da CP de solidariedade às nossas parlamentares. São seis parlamentares que se assumiram bissexuais ou trans, sofrendo violência nas redes e publicamente. Então, nossa solidariedade aqui às nossas parlamentares. E eu estou adorando essa audiência de hoje, porque a nossa vida é a vida da política, acho que de todas nós aqui. e falar de violência de gênero político ou violência política de gênero é o que eu sempre tentei sistematizar, porque a gente vive isso desde o início. Eu sou militante desde os meus 15 anos e isso eu fui ganhando consciência no movimento de mulheres, enfim. E eu sou um exemplo disso. Eu me tornei parlamentar não só porque eu fui casada com um prefeito, uma cidade que hoje é reconhecida internacionalmente e tal, mas porque eu tenho uma trajetória política. E, quando eu vi a Dani chegando aqui na LERJ, aquilo, sabe, me incomodava demais. Eu me lembro do presidente tendo que fazer uma reunião com deputados para discutir o comportamento de alguns parlamentares aqui, porque estranhavam. Ela é uma jovem e questionava a maneira dela se vestir, a vestimenta dela, o comportamento. Gente, para mim, uma jovem, um jovem que chega aqui e se enquadra, deixa de ser jovem. E ela é jovem, atuante, competente, e a gente teve que ter uma caminhada na casa. E eu tenho certeza que a Dani, como todas nós, tivemos que, assim, arduamente ter que se impor para ganhar um respeito, porque somos mulheres. A Marta falou muito aí da questão das prefeitas, e a gente tem aqui o caso de uma deputada que é de Saquarema, inclusive, é Franciane, e hoje eu conheço lá a prefeita, não posso falar por elas, mas são os prefeitos que comandam, os maridos que comandam, e elas lutam muito para poder ter o seu trabalho sendo respeitado. Então, assim, foi uma caminhada minha, estou só dando esse depoimento, uma caminhada minha em que eu tive que também trabalhar com o ex-marido quando eu me tornei deputada e que as pessoas iam direto para ele. E aí ele mesmo começou a falar, não, a deputada é ela, não sou eu, vá lá e converse com ela, porque as pessoas iam direto, mulheres e homens, falar com o cara que foi o prefeito e eu tinha o meu trabalho aqui. Enfim, hoje eu já estou no terceiro mandato e eu quero, eu tenho aqui algumas perguntas para fazer, mas essa fala da Dani agora do apagamento, é exatamente o que eu estou vivendo e eu não sei como é que eu consigo me adequar a isso, acho que todas nós vivenciamos isso. Então, a gente faz um trabalho, publica, mas quando eu boto uma foto com o cabelo bonito, o olhinho verde brilhando, dá uma, sabe, uma curtida, vai lá no pico. Sabe, eu botei ontem, eu fui no prêmio de cinema brasileiro, uma foto com o Cauã Reimond, com a Thaís Araújo, vai lá no pico. Aí, claro, eu aproveito isso para usar o discurso, o cinema nacional, o investimento, cultura, o ministério, enfim. Mas como é que a gente lida com isso? Eu não sei, eu não estou conseguindo, eu estou como se eu estivesse me rendendo à lógica do patriarcado, que a gente fala, e à loja das redes sociais. E eu quero colocar aqui também essa questão da procuradoria, foi demais a sua, eu acho que Marta, como presidente, nossa deputada, nossa presidente, a gente precisa seguir realmente essa sua proposta, porque nós temos aqui muitos casos, e criar uma rede de documentação aqui com a procuradoria é fundamental, para que a gente crie um histórico. Hoje a gente tem aí uma deputada que não é só a questão de ser parlamentar, nossas lideranças comunitárias, nossas lideranças sindicais, não só a prefeita, não precisa ter mandato, mas a gente, quanto mulher, sofre em qualquer instância. Hoje nós temos uma deputada aqui que representa o movimento sem terra, então, assim, ela está sofrendo, e eu tenho certeza que agiria um pouco diferente se ela não fosse mulher, certeza absoluta, cidade do interior foi agredida lá em Nova Friburgo, vamos fazer um ato agora de domingo para, não só de solidariedade, mas eu conversei com ela, vamos fazer um ato positivo do que é o trabalho da Marina e o trabalho do movimento. Então, a gente precisa ter essa coisa aqui registrada, documentada, e a procuradoria, aí eu coloco como proposta para que a gente aqui com a CPI consiga, e com a Índia, que é da mesa diretora também junto comigo, que a gente possa agilizar a instalação dessa procuradoria. Já conversei com o procurador, o doutor Robson, ele tem ajudado, mas está parado. A casa sempre tem outras prioridades. Isso é fundamental, eu acho que sai não só pela Comissão da Mulher, mas aqui por essa CPI. E uma das minhas perguntas é em relação à própria instituição, que eu não conheço, quero conhecer, aproximar mais, a Dani estava me falando aqui da ONG, mas o público, como é essa diferenciação do público que vocês fazem, e, claro, a capacitação, a prioridade são mulheres, mas em relação a homens e mulheres, como é que é a recepção disso em termos de números e a faixa de idade dessas pessoas. E sobre o conteúdo, é possível, na sua concepção, a gente pegar esses cuidados da capacitação que você tem, a gente colocar em uma rede pública de educação para já a juventude começar a ter acesso a esse tipo de informação? Como é que a gente faria essa adequação, já que você tem mais experiência? Tem mais perguntas, mas isso vai ser rascuradinho, não é? Ser rápido. Não, também isso. É que não foi respondida a pergunta sobre a condenação, se você tem notícia de alguma condenação anterior. Tá. Então, eu não tenho notícia sobre a condenação. A gente teve um... A gente fez um... Tinha uma plataforma nas eleições de, acho que foi, 2018, que chamava Treta Aqui, que era uma plataforma também de denúncia de violência política entre candidatos. A gente encaminhou para o Ministério Público e foi incluído num relatório sobre violência de gênero, mas ainda não tinha a legislação específica sobre violência política de gênero. E aí, eu não sei se tem algum tipo de condenação específica. é isso, né? Esses casos todos que eu acho que eu citei, eles não são casos que estão enquadrados em violência política de gênero apenas, né? Porque eu acho que a violência política de gênero também tem uma relação mais direta com a legislação eleitoral. Então, eu não tenho notícias. Eu sei que... Ela é uma tipificação nova, né? De 2021. Então, eu não tenho notícias de casos. Eu sei que o Ministério Público já estava trabalhando para encaminhar essa discussão e encaminhar esses tipos de casos. Mas, desculpa, não tenho. Se eu ficar sabendo depois, posso mandar também junto com os materiais e a gente pode fazer esse levantamento. Aí, sobre a Dani, é muito interessante porque ela fala sobre a inteligência artificial, né? A gente tem discutido muito na nossa organização, na Coding Rights, os vieses da inteligência artificial, os vieses tanto no desenvolvimento da inteligência artificial como nos usos, né? E, realmente, a inteligência artificial... Eu acho que é muito diferente a Beta e a Thay, porque você falou que a Thay não tem um banco de dados. É que ela não tem um banco de dados tangível, né? Mas ela acessa um banco de dados infinitamente maior do que o banco de dados que é acumulado ali pela Beta, né? Que não é um sistema de inteligência artificial automatizado. E aí é isso, né? A gente vê muito que a inteligência artificial, ela replica o que são, muitas vezes, os preconceitos. É isso, né? Muitas vezes, o que as plataformas têm nas redes abertas também incentivado. Então, o discurso de ódio, acho que os exemplos que a Dani trouxe vão muito nesse sentido. A gente tem um projeto que se chama Not My AI. É em inglês, mas significa não é minha inteligência artificial, né? Porque a gente discute desde uma perspectiva feminista das mulheres e quando a gente sabe que o desenvolvimento das... O desenvolvimento da inteligência artificial, ele é feito principalmente por homens brancos da elite do Vale do Silício, de países do norte global, né? Ontem, até o deputado Luiz Paulo também estava no início do nosso seminário sobre reconhecimento facial. Reconhecimento facial é uma das... das tecnologias de inteligência artificial que também replicam muito esses vieses. Acho que depois, enfim, a gente pode... Seria um assunto para... Nós aprovamos o substitutivo na CCJ com, inclusive, as emendas da deputada Marta Rocha. Porque são... Parabéns aí porque realmente é um assunto bem importante porque a inteligência artificial é isso que a Dani falou, né? A gente precisa sempre questionar, precisa ser sempre crítico também aos tecnossolucionismos, né? Porque eles replicam as lógicas de ganho de lucro também das empresas que muitas vezes não estão aliadas aos interesses mais gerais da população. Então, é importante, acho que é um adendo importante, né? E aí, os dados sobre apagamento, Dani, a gente tem uma pesquisa, ela é mais focada, ela é uma pesquisa sobre... Como era o nome? Eu não lembro o nome exatamente da pesquisa, mas é sobre o apagamento da identidade sapatão de lésbicas na rede. Porque a gente teve alguns casos usos de palavras que as plataformas imediatamente bloqueavam, justamente porque eram... Enfim, com a desculpa de serem discursos de ódio, mas às vezes você vê que o padrão não é o mesmo para certos perfis e para outros perfis. Isso é muito difícil da gente burlar, porque isso está relacionado também, de novo, aos algoritmos das plataformas. Por isso que tem uma questão que a gente também coloca muito, que é um pouco da pressão na regulação das plataformas, para que as plataformas sejam mais democráticas, para que as plataformas sejam... As empresas mesmo cumpram aí as suas diretrizes de políticas de termos de uso e tudo mais. e não façam essa distinção, mas são as próprias plataformas mesmas que fazem essa distinção e eu acho que é importante que a gente questione, a gente sempre questione o nosso trabalho, e a Zé Dan estava perguntando um pouco sobre o nosso trabalho, o nosso trabalho é sempre ter um olhar crítico para o desenvolvimento, para o uso da tecnologia, sempre enfocando nas interseccionalidades dos direitos humanos, da questão das mulheres, da questão da justiça socioambiental também, porque a gente tem muito hoje esse debate sobre o uso das tecnologias para resolver todos os problemas do mundo, quando... É isso, quais são os interesses também que estão por trás, e o que efetivamente a gente tem que demandar dessas plataformas, dessas empresas que produzem a tecnologia. E aí, Zé Dan me perguntou um pouco sobre... A sua pergunta final... Ah, do ensino público, não é? É que eu acho que... É isso, a gente tem... Eu acho que seria... A capacidade de professores para que isso chegue para a gente... Sim, eu acho que uma outra coisa que é possível de fazer, e que eu acho que é importante é trabalhar nessas campanhas de conscientização, campanhas de conscientização sobre o uso seguro das redes, sobre... Porque também eu acho que a gente não pode... É isso, a responsabilidade, eu acho que... Por isso que eu acho que é muito bom que as plataformas venham aqui, porque eu acho que as plataformas têm muita responsabilidade, as empresas têm muita responsabilidade na forma como se dissemina o conteúdo, na forma como dá engajamento, na forma como... Então, eu acho que com as escolas é isso, a gente trabalhar muito com a conscientização sobre segurança mesmo, sobre como você... A gente tem alguns guias, a gente sempre tenta fazer materiais mais divertidos, mais lúdicos, de uma certa maneira, para que as pessoas consigam, porque a tecnologia é um... Tem aí um paradigma de ser uma coisa muito... Tem uma... Muito distante, as pessoas veem como uma coisa muito distante para você discutir, sei lá, inteligência artificial, você tem que programar, você tem que entender, porque é uma coisa difícil às vezes da gente compreender, mas a gente entende que, para você discutir, ser crítico às tecnologias, você não precisa necessariamente entender tudo de tecnologia, você pode ser analógico e ser crítico ao mesmo tempo, porque... Porque... O deputado Luiz Paulo pode ser também analógico, mas também pode discutir criticamente as tecnologias, porque... É uma replicação também da nossa vida, é uma replicação... Então, a gente tenta produzir esses materiais, eu acho que é muito importante que a gente tenha também discussões nesse sentido nas escolas... Presidente, posso só... É que eu sofro etarismo, olha para mim, diz que eu sou analógico. Nós temos dois minutos. O senhor que falou que era analógico. Falei analógico. Se a gente conseguisse, com a CPI, contar um projeto de lei, isso me interessa sobre a questão da educação, para que a gente possa ver uma forma de capacitação dos professores. Porque, Maricá, a gente está hoje com o Instituto lá só capacitando o jovem para criar jogos, fazer filme... Isso, sem dúvida nenhuma, pode ser até... É uma sugestão da própria CPI, a deputada Indy Armelal, depois discute conosco o relatório. Bom, desculpe apressá-la. Não, desculpa aí, acho que eu falei demais, gente. Mas eu quero muito agradecer aqui a presença da doutora Mariana Tamarico, diretora executiva da ONG Quadrant Rights. Agradecer as assessorias, sei que a assessoria da deputada Índia está presente, da deputada Zeydan está presente, da deputada Dani está presente, Luiz Paulo também, Marta também, mais alguma assessoria que eu não citei. E só fazer uma observação aqui, quando nós ouvimos aqui os peritos criminais, um dos questionamentos foi a questão da dificuldade das licitações para que essas licitações fossem mais ágeis por conta da velocidade dos equipamentos. Então, o deputado Luiz Paulo teve uma audiência, teve uma reunião no TCE e já deixou pré-agendada uma conversa nossa com o TCE. Então, eu vou fazer esse agendamento e vou, então, pedir aos senhores deputados e deputadas que nos acompanhem aí nessa audiência para a gente tentar ser um canal de diálogo entre a Polícia Civil e o Tribunal de Contas na questão do melhor encaminhamento para a aquisição de equipamentos. Então, nada mais havendo a tratar, agradecendo mais uma vez a todas e todos presentes, agradecendo aqui a doutora Mariana Tamaghi, doplo encerrado, a presente audiência pública. Obrigada. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto